Hello, meus amores! Tudo bom? Ó, vim mostrar mais comprinhas Shein pra vocês. Cês tão animadas? Essa comprinha eu vou deixar algo super lindo, maravilhoso, surpresa pro final. Que é uma LED. Que LED? Como assim LED? Vamos lá. Vou começar a mostrar então. Vamos começar mostrando uma escova de dente. É isso mesmo. Na Shein não tem só biquíni, roupa, lingerie. Tem também coisas para o lar e até mesmo escova de dente. Mas meninas, não gostei. Já começo falando que eu não gostei, né? Essa escova de dente, ela é uma que forma um coraçãozinho. Vem duas, uma preta e uma branca. Mas a branca eu já até joguei fora. Por quê? Eu escovei dente com ela e aí passou de um dia pro outro, assim... Apareceu uns trem preto aqui, sabe? Muito estranho. Eu falei, ai gente, será que veio alguma coisa errada? O que será que é isso? Aí eu joguei fora e essa daqui eu só guardei pra mostrar pra vocês. Mas eu não vou usar ela não. Foi baratinho. Foi uns 5 reais. Mas fiquei com medo de usar. Agora, gente... Eu tava louca por esse pijama. Porque ele lembra muito os pijamas da Victoria's Secret, né? Olha aqui, ó. A renda dele. Eu amei, viu gente? Até usei. É muito linda. Olha aqui, bem chique. O acabamento é bonito. Ele é bem curtinho, tá? Então a blusinha não é tão longa. Mas eu adorei assim. E o shortinho dele é assim, ó. Bem baby doll. Adorei. Super aprovado. Vou colocar no corpo pra vocês verem. Gente, deu até vontade de dormir. Olha aqui. Pijama mais lindo e confortável. Ele tá maravilhoso. Como eu falei, parece da Victoria's Secret. E ó que lindo. Aqui pode dar um lacinho. A renda dele é muito boa. O tecido é um cetim bem levinho. Tem um pouquinho de elastano. E adorei. Compraria muito. Tipo, sempre. Olhem essa bermuda ciclista, meninas. Comprei na Shine. É uma bermuda polêmica, né? Ou ama ou odeia. As pessoas não têm meio termo na questão de gostar dela. Eu amo. Tava louca por uma. Porque eu acho que fica super fashionista, né? E eu gostei bastante. Ela não fica transparente. Eu tava com medo. Porque ela tava bem baratinha mesmo. Ela é fininha, mas não aparece nada, tá? E é super confortável no corpo. E ela ficaria linda também com essa blusa aqui, ó. De manga bufante. Maravilhosa. Que eu também comprei na Shine. E ela tá incrível, gente. Ela é forrada. Olha isso. Então, ó. É uma peça que vale a pena você investir nela. E ela tem lastex atrás, ó. Então, ela se ajusta bem ao corpo. E aí, meninas? Agora eu vou provar esse lookinho pra mostrar pra vocês. Se vocês puderem já deixar um like nesse vídeo pra vocês não esquecerem no final. Já se inscreve no canal, quem não é inscrito. Porque isso me ajuda a crescer. E esse vídeo aí pra mais pessoas. E é bom que vocês me conhecem melhor. Eu posto vídeo toda semana. E bora ser best friends, né? Porque eu adoro fazer novas amizades. Aprovadíssimo! Gente, olha que lindo. Essa blusa. Toda bufante. Do jeito que eu gosto. O decote aqui, ó. Quadrado. Lindo. E a bermuda, né? A bermuda é bem esclista. Ainda tô aprendendo a usar ela. Mas ela vai super bem. Não marca calcinha. Não marca nada. E ela é bem leve, sabe? O nude era uma cor que eu não usava, gente. Confesso. Só que aí do nada eu comecei a gostar. Aí agora eu comprei um monte de peça nude. Olha que linda essa daqui. Ela é uma gola altinha, tá? Tem o ombreiro aqui na manga. Então ela é bem estruturada. Apesar de eu não ter colocado ela no corpo. Eu achei o tecido dela muito bonito. Então eu vou provar pra mostrar pra vocês. Mas vendo aqui agora, tá super aprovada. Ó o tamanho dela. E ela parece um tricôzinho, ó. Então assim, uma qualidade muito boa. Meninas, não liguem que eu não fiz lookinho com essa blusa. Porque eu tô com preguiça de escolher roupa pra pôr com ela. Aí eu tô com a bermuda ciclista mesmo. Que eu já mostrei pra vocês. Mas ó, essa blusa é maravilhosa. Ah, nem precisa de muito pra ficar bonito. Ela tem essa ombreira, tá? Que deixa bem mais estruturado o ombro. O tecido dela é grosso. Não é transparente. Tem a golinha bem alta. Ela é justinha ao corpo, tá? Eu comprei ela achando que ela ia ficar mais larguinha. Mas ela é justinha. Mas não deixa de ser perfeita. Ela eu compraria mil vezes mais. Esse é o tipo de peça que todo mundo tem que ter no guarda-roupa. E eu tava louca por uma mais basiquinha. Porque eu já falei em alguns outros vídeos. E eu vou falar nesse também. Eu tenho problema em comprar roupas básicas. Então assim, eu tô investindo muito em roupas básicas. Porque eu realmente não tenho. Eu tenho muita camisa branca. Porém, ou ela tem manga bufante. Ou ela tem uma gola gigante. Ou ela tem um laço. Ou ela tem textura. Nunca tem uma básica. E essa daqui eu achei ela mais basiquinha. E comprei ela pra eu usar bastante. Olha que linda, gente. Aqui, ó. Ela é básica, mas não tão básica, né? Porque senão não é eu. Ela tem tipo um corpete aqui, ó. Na frente. Então ela fica bem bonitinha. Ela é bem alongada. Eu vou colocar no corpo também. Apaixonada estou. Nessa camisa, gente. É uma over camisa, tá? Porque o ombro é mais caidinho, ó. Não é certinho. Tem aqui tipo um corset. Lindíssimo. É o único problema que eu tenho muito peito, né? Fazer o quê? Aí ficou um pouquinho aberto aqui. Mas eu acho que eu vou usar ela mesmo assim. Achei lindo esse detalhe aqui de corset. Ficou muito top. Gostaram? Escreve no comentário, gente. Tipo, gostei, não gostei. Camila não usa. Não. Usa sim. Ai, meu Deus. Se tivesse arrependimento, seria desse vestido. Ele é lindo, né, meninas? Mas não pra alguém que tem 1,71 de altura. Ele ficou muito curto. Quase que aparece a minha bunda. E ele é largo. Tipo assim, a largura dele dá certo. Porém, o comprimento ficou muito curto. Muito curto mesmo. O preço dele é bom. Porém, pras altinhas, não sei se dá muito certo, tá? Ficou quase uma blusa pra mim. Eu vou provar. Ó, mas ele é muito lindinho. Eu achei que ele era mais grosso também, tá? Pela foto da Shine, parece que é. Mas ele é tipo um viscolinho. Bem fininho. Frente dele e as costas. Eu comprei uma blusa ou um vestido, gente? Olha isso. Tá mostrando a polpa da minha bunda. Mais um pouquinho, ó. Mostra. Deu certo? Não. Deu certo? Não. E o duro, que ele tá largo, porém muito curto. Eu tenho 1,71 de altura e ficou muito curto. Se eu fosse bem mais baixinho, tipo 1,5m, daria super certo. Mas assim, não dá pra usar. Não sei o que eu vou fazer com ele, não. Se eu vou, sei lá, fazer um barrado de renda. Ou se eu vou vender ele. Não sei. Mas, reprovado. Eu não compraria se eu soubesse que fosse assim. E por último, eu disse que era algo diferente. Lindo. Que eu acho que vocês iriam amar. Olha isso, gente. Gente, aqui no Brasil é super caro isso daqui. Todo lugar que eu via era caro. Aí eu comprei na Shine. Baratinho. E lindo. Vou acender pra vocês ele. Ó, suspense. 1, 2, 3 e... Ai, tô apaixonada. Olha que lindo, meninas. É muito diferente, né? Assim, vou colocar aqui nessa parede que eu tenho aqui do lado, que ela é de tijolinhos. Aí eu quero fazer algum cenário com ele pra eu gravar meus vídeos no YouTube. Mas é lindo, né? Lindo demais. Ó, e dá pra usar assim, ó. Com pilha, que é o que eu pus pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Ou pode colocar na tomada, né? Que aí você põe aquele plugzinho de tomada e encaixa na tomada. Ó, e como eu amei muito essa boca minha, eu quero mostrar ela de todas as formas possíveis. Então eu vou apagar todas as luzes aqui do estúdio. E vou deixar só ela acesa pra vocês verem como que ela fica linda também à noite. Caso vocês queiram usar tipo de abajur no quarto, ficaria muito legal, né? Então vai, um, dois, três e... Olha isso, meninas! Ai, meu Deus, acho que foi a minha compra favorita da Shine. E o duro que eu falo isso em todo vídeo, né? Porque eu sempre me surpreendo com a Shine. Shine, me patrocina, menina. Porque você tá me dando, ó, muito prejuízo. Compro muito lá. Olha que lindo, meninas. Super vale a pena comprar, viu? Bom, meninas, essa foi mais uma comprinha Shine que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum dos meus vídeos. Um beijão e até a próxima!